O que me faz sofrer Não, não, não Vou voltar aqui Não, não Vou voltar a amar assim Não, não vou voltar A perdoar O que me faz chorar Sim, sim, já esqueci E já me perdi Vem, já me fiz Já conheci O que me faz chorar Já senti O meu mundo a desabar Não, não Vou voltar aqui Não, não Vou voltar a amar assim Não, não Vou voltar a perdoar O que me faz chorar Sim, sim Já esqueci E já me perdi Já esqueci Já esqueci Já me perdi Já me perdi Mas eu me fiz Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vou lá voltar Não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.